Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que mais de 16 milhões de mulheres, cerca de 27,35% das brasileiras, sofreram algum tipo de violência no passado. De acordo com a pesquisa, mais de 500 mulheres são agredidas por hora no país, sendo que pelo menos 170 delas sofrem espancamento. A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu mais de 2 mil pessoas. Mais da metade das entrevistadas declarou que não procurou ajuda depois das agressões. 15% disse que falou sobre o assunto com a família e 10% alegou que procurou delegacias especializadas. Ainda segundo a pesquisa, a violência foi cometida em sua maioria por conhecidos como cônjuge, ex-cônjuge, irmãos, amigos e pais. Os números indicam que o grupo mais vulnerável está entre os 16 e os 24 anos e depois dos 25 aos 34 anos. Já sobre o assédio, segundo a pesquisa, a situação atingiu 37% das mulheres em forma de cantadas e comentários desrespeitosos. Em muitos casos, no ambiente de trabalho e assédio físico, no transporte público. Em casas noturnas, pouco mais de 6% das mulheres afirmou que foi abordada de maneira agressiva e pouco mais de 5% disse que foi agarrada ou beijada à força. Obrigado. Obrigado.